Trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Eu vou postar esse vídeo... Terça-feira, porque era o de segunda. Desligar aqui o microfone. Eu tô pretendendo postar vídeo de segunda, quarta e sexta. E bora lá. Eu tô trazendo aqui um novo jogo que eu pretendo focar nele. Achei ele muito legal e tem razão de ser o que é mais leve pra mobile e PC. O nome é Bloodstrike. Project Bloodstrike. E bora lá. Tô indo aqui, eu mato, eu mato em equipe. É a minha primeira vez nesse modo. Eu esqueci, é bom. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Eu deixei um kit. Eu tô usando vantagem. A sua figura está mudando. Peguei a da cobra. Usando vantagem. Cadê esse cara? A minha figura está mudando. Torre de cura implantada. Torre de cura. Ali, ó. Tem inimigos aqui. Foi derrubada. Tem inimigos. Vão recorre inAR. Salve, salve. Está bom. Inimigos, eu fico. Matam, matam. Me ajudem. Vamos embora sim, vamos embora. Tem ação granada para jogar aqui viu, isso é bom. Não, não puxei eles não, acho que puxei eles. Ainda bem que eles mataram. Eu não fiz nada nesse partido. Peguei o ARB do tamanho de porra. Vou botar isso aqui na lugar da pistola, bora simbora. Esse ARB é uma das melhores SMG do jogo, submetalladora. URB. Bora, bora. Tentar não morrer nascido aqui. Passagem 10 cara aqui, passagem 10. Tem inimigo aqui. Paredes de gelo. Se manifeste. Morra. Ah, perigo atingido. Não estou atacando. Vou botar. Corrissão dos caras. Dirigindo-se ao alvo. Perigo de nos perspetos. Perigo de nos perspetos. Perigo de nos perspetos. E eu contra o 2? E eu contra o 2, hein? Ué, 2 contra eu. Venha me defender! Parede de gelo! inimigo atingido! Aqui tem armas! Tem umas armas boas agora, viu? Aqui! Perdi minha arma? Perdi não! As armas que eu peguei agora, menino, são boas todas! Aqui tem arma! Não, preciso comprar mais nada agora! Vamos embora! Perdi minha arma! Perdi! Porra! A zona segura está mudando. Vamos lá, meu irmão. Rápido. Ele. É, não é? Boa, matou. Pensei que eu ia cair lá, não. Amarelo. Estou sem força. Esses otários vêm... É... Puxa, vêm em 7. O cara carregou. É isso. O cara carregou mesmo, viu? Eu morri. Morri não. Estou com minhas armas ainda. Vamos por aqui, proteção 3. Vamos por aqui, agora eu estou podendo. Fui para o 10. Era para poder ir por aqui, não. Porra. Em cima. Olha, eu tenho mais chance de morrer, tá ligado? Esse cara tem meu. Ficou. Ficou. Ficou o tempo. Cadê esse bicho? O meu, tome agora. Ah, se eu tivesse conseguido subir. Eu nem tenho visto que era o 2. Ele foi apontar o time dele, ó. A zona segura está mudando. Ok, tu tá bom. Eles estão todos no meu lugar. Esse que é foda. Foda só o blood. J-Blood. Eu vi o J-Blood jogando. J-Blood. J-Blood. Sine, como é que fala? A zona segura foi redefinida. J-Blood é bom. A mausila é boa. J-Blood. A zona segura está mudando. J-Blood. 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 A zona segura foi redefinida. J-Blood. Eles estão por onde estão. J-Blood. J-Blood. Eu digo que ele ganha. Eu digo que ele ganha essa escada. O outro passou perto. J-Blood. também ele não veio mas vai perder da sem vida e ele era bom mas não teve como não e já sem vida já mas quase que vence cara é bom E aí 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 eu acho que eu não é um A tecla errada Onde é que eu to indo? Sim, onde é que eu to indo? Isso agora estou em vontade, estou com melhor as armas Claro que tem aqui, Tomento Preciso me traçar Estou sendo atacada Eu vou lá com eles Eles precisam ficar junto Vamos embora Estou sendo atacada Tem inimigo aqui F*** Estou sendo atacada Estou ganhando E é isso galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do jogo e da partida Aqui É isso É isso F*** 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 Amém.